Comissão, lavagem de mil, flaude, minutinhos, compra de votos, falsos relógios Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? É a porra do Brasil Comissão, lavagem de mil, flaude, mentiras, compra de votos, falsos heróis Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? É a porra do Brasil Que país é esse? Que país é esse? Se inscreva no canal Se inscreva no canal